Nossa, é churro, hein? Dá pra levar madeira também, viu, apocão? Não, cara, vocês não vão ver se é isso. É isso que vai ser essa porra desse rancho. Vamos ficar jogando com os caras falando você quer leite de cabra? Você quer levar madeira? Você quer pegar no canal? Porra, cara!